Olá, hoje eu venho te convidar para o curso Linha Quebrada Serexológica, um curso da Consecutivos que será administrado 100% online e vai ocorrer no dia 21 de maio. A Linha Quebrada Serexológica trata das oscilações que temos ao longo da linha evolutiva e todas as condições intra-extra-psíquias que influenciam na nossa performance evolutiva. Além da teoria da linha quebrada, vamos também ver estudos de caso e tentar nos localizar na nossa própria linha evolutiva individual. Aguardamos todos lá. Obrigado.